Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô muito animada, gente. Vou fazer a resenha pra vocês de um dos perfumes mais desejados e esperados que tivesse um contratipo aí fiel a ele, que é o Moschino Toy 2 Bubble Gun. Ah, que delícia! Eu amo essa fragrância, gente. É docinha, tem chiclete, como o próprio nome já diz. Não é um perfume voltado pras crianças, não é um perfume infantil. Tem o adocicado, mas também tem uma coisinha meio sexy. Então, gente, é um perfume pra mulher que gosta de andar com cheiro mulherão, só que com toque adocicado bem intenso. Vou falar as notas desse perfume. E, gente, é muito difícil encontrar contratipo dele. Muito difícil. Um contratipo igualzinho, então é mais difícil ainda. Mais difícil ainda, por quê? Porque esse perfume foi lançado em 2021. A gente encontra muitos contratipos em tudo quanto é alugado, os perfumes mais antigos. Dolce & Gabbana Light Blue, 212 da Carolina Herrera, Good Girl, La Vie, Belle, Lady Million. Esses perfumes mais batidos e antigos a gente acha contratipo em tudo quanto é alugar. Perfumes lançados recentemente é difícil de achar mesmo. E a TB Cosméticos lançou. Ele se chama Pink Bear. Não. É Pink Bear. Pink Bear Bubble Gun. Pink Bear Bubble Gun. Nossa, quase um trava-língua. Lindo demais. Mas eu amei a embalagem. Conseguiu transmitir direitinho o que o perfume traz. As cores também são iguais. Então, deu pra gente se ligar que um tem o cheiro do outro. Gente, vamos lá. Eu vou borrifar nesse braço aqui. Duas borrifadinhas. Do Mosquito Toy Doce Bubble Gun. E aqui, olha gente, que lindo. O borrifador dele é rosê. Ai, muito lindo. Desse aqui, desse outro lado. Esse aqui que é o Pink Bear Bubble Gun da TB Cosméticos de lançamento. Calma, deixa eu botar no braço certo. Esse tá borrifado nesse braço esquerdo e esse no braço direito. Vou falar as notas dele enquanto eles vão secando aqui. Gente, esse perfume foi lançado em 2021 e ele tem nota D. Frutas cristalizadas na saída junto com limão e laranja amarga. É bem gostoso esse perfume desde a saída, tá? Nas notas de coração tem gritando, chiclete. Sim, não é à toa que ele tem o nome de Bubble Gun, sabe? Que realmente o chiclete é bem e você sente de imediato. Ele também tem mirtilo, pêssego, tem a flor de pêssego também. Tem rosa búlgara, mas essa nota floral dele eu confesso que eu não sinto. Pra mim ele é totalmente voltado a uma coisa mais frutada, adocicada. Ele também tem nota de gengibre e canela. Que na minha opinião não dá pra sentir nitidamente, mas é o que torna o perfume sexy e dá uma quebrada nesse doce. Fazendo com que ele não fique um doce anjoativo, sabe? Ele nas notas de fundo tem almíscar, cedro e ambroxam. Que é uma coisa que geralmente... Gente, as notas de fundo geralmente são usadas mais pra fixação do perfume. Não interfere tanto na fragrância, né? Cara, esse perfume é sensacional. Eu amo, sou apaixonada. É o tipo de perfume que eu falo pra vocês. A gente tem o perfume, mas a gente vive vendendo a vontade de comprar de novo. Mesmo a gente já tendo, pra ter mais de um. A gente tem o perfume, mas se tem uma promoção a gente vai lá comprar outro. Ah, ele veio no kit. Ah, eu queria o kit também. Porque é um perfume muito gostoso. Né? Como eu falei pra vocês, ele não é. Ah, idêntico! Ai, tem meu cosmético de brigada. Idêntico. Gente, idêntico! Ele não é um perfume infantil. Não é um perfume pra borrifar em crianças, né? Muita gente pode achar por conta do frasco, tem chiclete. Lógico que muitas crianças vão gostar, vão sentir, vão querer usar. Isso é meio óbvio. Mas ele tem um fundinho sexy, que eu acho que deve vir desse gengibre, dessa canela, sabe? Que não é nítido. Ai, não, não gosto de gengibre nem de canela. Não precisa correr desse perfume, porque essas notas ficam até difíceis de você perceber. Ficam bem assim... Se você não lê que tem isso, você nem repara. Eu só reparo que é um perfume com notas frutadas, nota de chiclete, era pra ser enjoativo e não é. Aí eu acho que o que dá uma quebrada pra não ser enjoativo é o gengibre e a canela. Porém que eu não diria pra vocês, nossa, é o gengibre e a canela. Só sei porque eu tô lendo. Senão eu não perceberia, sabe? Muito gostoso. Muito maravilhoso, gente. Os perfumes da TB Cosméticos têm ótima concentração. São classificados como Eau de Parfum pelo nível de concentração de essência. Que vocês sabem que é pela concentração de essência que a gente classifica os perfumes. Eles são bem fortes. São perfumes que fixam muito bem na pele. Do tipo que, por exemplo, eu passei aqui embaixo. É de lá em cima com toda certeza. Tá sentindo esse perfume que eu acabei de passar. Porque o cheiro exala, sabe? Aquele cheiro que projeta. Não são perfumes que grudam menos de 5 horas na minha pele. Eles grudam e projetam por mais de 8 horas. Se algum perfume da TB Cosméticos não fixar e projetar esse tanto de horas, eu vou ficar até assim, oi? É claro, tem um ou outro que já são inspirados em perfumes delicados. Como o Flor de Cerejeira. Que foi o perfume que eu dei de presente no meu casamento. Desde lembrancinha. Ele é um perfume na vibe princesa, leve, pra ser mesmo de pouca duração. Então ele fixa aí umas 5 horas. Projeta aí umas 4 horas, sabe? O Flor de Cerejeira. Porque é a vibe dele. Uma vibe mais delicada. Mas eu nem consigo pensar em outras. Que todos os outros da TB Cosméticos. Nenhum deles fixou e projetou menos de 8 horas na minha pele. Então é tipo do perfume que você passa de manhã. Não precisa reaplicar durante o dia. Voltou pra casa. Quando você voltar pra casa à noite. Pode até não estar exalando super. Mas vai estar na sua pele ainda. Provavelmente. Porque é assim que acontece na minha. Então meio que acho que vai acontecer igual com vocês. Né? Eu tô falando da minha experiência. Nota mil. É um perfume que dá pra usar no calor. De boa. Mas ele não é doce. Ele é doce. Mas ele não é um doce irritante. Que não dê pra usar no calor. Hoje por exemplo. Tá calor. E eu borrifei aqui nos meus dois braços. E não vou tirar. Porque tá maravilhoso. Eu tenho absoluta certeza. O cara nem consegue fazer o perfume igual. Igual. Eu tenho absoluta certeza. Que quando eu subir meu esposo vai elogiar. Muito gostoso. Aprovado. Nota mil. Gente. Já quero mais uns 3 desse. Porque com certeza eu tenho umas amigas. Que vão gostar muito. O Tuan também com certeza vai amar essa fragrância. A gente quer logo comprar. Pra presentear. Inacreditavelmente. Idêntico. Nota 10. O TB Cosméticos arrasou. Vale a pena vocês irem lá no site da TB Cosméticos. Não esqueçam que eles também vendem no Shopee. Eu vou deixar o link da loja do Shopee aqui no box de informações. Pra quem quiser comprar. É uma loja que vende no Shopee também há bastante tempo. No Shopee sempre tem uns cupons de desconto. Então vale a pena vocês comprarem por lá também. E pelo site. Dá uma passada no site da TB Cosméticos. E caso vocês queiram aproveitar o frete. O Love Poison. Que é inspirado no Hypnolic Poison. Da Dior. Que por sinal é incrível. Idêntico. Ele tá na promoção. O Primavera. Inspirado no Flower by Kienzo. Também tá na promoção. Luma. Tá. Mas eu queria comprar perfumes que fossem na mesma vibe dele. Eu gosto muito dele. Mas não queria levar só ele. Mas eu queria levar outros que fossem na mesma vibe. Pera aí que eu vou dar dica pra vocês. Na mesma vibe do Pink Bear Bubble Gun. Tem. Cheiro de infância da TB Cosméticos. Que é super achicletado. É como se fosse o cheiro da sandália Melissa. Com bastante chiclete tutti-frut. Então se você gosta desse. Certamente você também vai gostar. Do cheiro de infância da TB Cosméticos. Que é um perfume super bombado. Que muita gente compra. Gosta. Volta. Compra outro. É um dos mais famosos. Da marca. Outro gente. É o Sonho de Algodão. Que vai numa vibe algodão doce. Que todo mundo gosta. Com toque de framboesa. E uva. Então pense que é um cheiro muito delícia. Muito delícia mesmo. Se você gosta desse. Com certeza você vai gostar do Sonho de Algodão também. E é óbvio. Que se você gosta do Moschino Toy 2 Bubble Gun. Automaticamente vai gostar também do Pink Bear Bubble Gun. E vai gostar do Milkshake de Morango. Milkshake de Morango. Gente. É um perfume que. Cara. Eu uso direto. Até para dormir. De tão gostoso que ele é. Eu falo que ele tem cheiro de balas fin. Com marchinelo. Sabe? Parece Milkshake de balas fin. Uma delícia. Então se você gosta desse. Você vai gostar do Milkshake. Do cheiro de infância. E também do Sonho de Algodão. Eles vão na mesma vibe. Mas é óbvio. Que se você gosta de perfume doce. Você precisa conhecer também. O Cupcake. Aqui o meu. Está até sem tampa aqui. O Cupcake da TB Cosméticos. Que na minha opinião. É o melhor perfume doce do mundo. Se você gosta de perfume doce. É óbvio. Que você vai gostar dele. Tá? É um perfume que todo mundo que compra. Ama. Compra de novo. Vira assinatura. E nunca mais. Deixe de comprar. Nunca mais. Deixe de ter essa fragrância. Cupcake. Anota esse nome. Porque nunca mais você vai esquecer. Então é isso gente. É mais do que aprovado. Agora meu sonho. É que eles lancem a versão do Mosquino Toy 2. Sem ser o Bubble Gun. Que aí a gente ficaria com os dois. Mosquino Toy 2 Bubble Gun. E Mosquino Toy 2. Sem ser o Bubble Gun. Que esse aqui. Eu acho que tem até vídeo no canal falando deles. Para mim ele tem cheiro de champanhe. Espumante. Vai numa vibe mais comemoração. É menos doce. Então os dois seriam perfeição. Se tivesse inspirado lá na TB Cosméticos. Por enquanto estamos felizes de ter esse aqui. Mas tomara que em breve tenha também este aqui. Fica a dica TB Cosméticos. Espero que vocês tenham gostado. Gente. Tá exalando tanto. E cara. Igualzinho. Caraca. Arrasaram. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.